Você por um acaso já se deparou com esta abelha gigante por aí? E imagine só você tomar uma ferroada de uma abelha deste tamanho. Mas calma, será mesmo que ela é agressiva assim, mesmo sendo tão grande? Vamos falar hoje da mamangava, essa abelha incrível e de grande importância na agricultura. A mamangava é uma abelha solitária, embora consiga viver em sociedade. Apesar de seu grande tamanho e presença de pelos, ela tem importantes funções ambientais, econômicas e até sociais. Como outras espécies de abelhas, a mamangava é de suma importância para a agricultura e a vida em geral. Mesmo produzindo pouco mel e de baixa qualidade, o seu valor na área econômica está relacionada na polinização de árvores e plantas das mais variadas. Especialmente o maracujazeiro. Por mais que ela presente muitos nomes diferentes, a mamangava é uma palavra de origem indígena, mais especificamente do tupi, que significa abelha de porte grande. Essa é uma espécie que é presente em quase todos os estados do Brasil. O que mudam são as denominações em cada região do país, principalmente nas regiões rurais. Por isso não estranhe se ouvir o nome dela como Mangango, Mangangá, Mangava, Mata-cavalo, Abelhão, Mangangaba e o tradicional Mamangava. Pois todos se referem ao mesmo inseto. Agora me diz aí, na sua região, qual nome ela tem? Deixe aqui embaixo nos comentários. Existem catalogadas mais de 250 tipos diferentes de mamangava, sendo que 50 espécies são encontradas no Brasil. As mais comuns são a mamangava de toco, a mamangava de pau-podre e a mamangava de chão. E são as três vitais à polinização e auxílio na produção de maracujá. Entre os machos e as fêmeas, as diferentes espécies de mamangava que encontramos no Brasil possuem características semelhantes. A distinção entre os sexos pode ser feita analisando sua estrutura corporal. Isso porque machos e fêmeas da espécie diferem na cor. Enquanto as fêmeas têm cor preta marronzada, em um tom muito forte, os machos são pálidos. Vale dizer ainda que as fêmeas desenvolvem os ninhos sozinhas. E que quando uma geração de filhas é formada, tornam-se líderes e formam novas rainhas, dando continuidade ao ciclo de vida. Apesar do seu tamanho enorme em relação às abelhas que mais conhecemos, como a Europa e a Africana, a mamangava não chega a ser um inseto tão agressivo. Como seu ferrão lhe garante grande capacidade defensiva, a maior parte de suas disputas com outros insetos ou animais pequenos resulta em vitória. Em disputas com tarântulas, por exemplo, estudos demonstram que ela costuma sair vencedora, ao ponto de usar a aranha como depósito de seus ovos. Entretanto, não é possível afirmar que esta seja uma espécie de abelha agressiva. Como são animais muito solitários, o ataque ao humano só costuma ocorrer em situações em que elas se sintam ameaçadas. Uma mesma mamangava pode ferroar várias vezes. Como no caso de outras abelhas, a picada de uma mamangava pode ser perigosa, e especialmente para pessoas alérgicas. De modo geral, o grande problema de uma picada deste inseto é que o seu ferrão é extremamente dolorido, de umas espécies mais do que as outras, o que pode variar a nível de dor. Mas o fato mais curioso desta abelha é que uma única consegue ferroar várias vezes, diferente de outros gêneros, que possuem apenas um ferrão. Outro detalhe interessante é que, na escada de dor, uma picada deste inseto costuma atingir um nível de dor mais alto entre todas as integrantes do gênero. No meio rural, a mamangava é um inseto diretamente responsável pela polinização dos maracujazeiros. Ela pode ser encontrada em todo o território brasileiro, e também estão distribuídas por toda a América do Sul. Há uma tensão recente à sua presença em solo brasileiro, pois tem diminuído substancialmente o que representa um risco na agricultura. O Brasil, por sinal, é o maior produtor e consumidor da fruta no mundo. Desta forma, a sua escassez exige uma demanda renovada de processos de polinização. Como solução prática desta renovação, os produtores e negociantes do campo podem até adquirir ninhos e colônias já com as abelhas recém-emergidas, podendo ser soltas em épocas de florescimento dos cultivos e lavouras. Porém, o uso indiscriminado de inseticidas nas lavouras e plantações, além do aumento do desmatamento florestal, tem impactado diretamente na diminuição dessas abelhas. O maracujá também é importante para o inseto, pois em suas flores, ele obtém um alimento suficiente para a perpetuação da sua espécie. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre esta abelha incrível? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Por hoje é isso, moçada. Um abraço a todos e fiquem com Deus!